Tudo bom? Começando o dia de gravação, queridinho, olha... Hoje é o dia de gravação, a gente tá aqui comendo o Bob's, tá? A gente não é rico, tá? A gente tá gastando 10% do salário aqui no Bob's. Ele é da puta! Opa! Sensual. Sensual. Quero close. Muito close. Agora é carão. Quero carão. Aí é natural, porque eu sou gordo, né? Eu vou ensinar a fazer um close. Um close. Muito close. Agora é close. Carão. Aí é egípcia. Cátia cega. Não, a cega sem o óculos. Hã? É cortezinha, tá? Esse cara agora tem que ver o meu cabelo agora. Mudeu. Sing in the rain. Para aí, filme de... Eu vou indo. Ai, Cis L dancing. Cis L, tá? Uma igreja? Dois, novecentos, eita. Ai, pfff, ai. Chacalha, 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 chacalha. E aí, gente, no vídeo de hoje a gente vai mostrar como é morar no Jurerê Internacional. Você que não entendeu a piada, pesquisa no Google. Você nunca veio à Floripa, tá? Obrigado, querido. Boa noite, boa noite. Bom, bom dia. Porque tem que ter um fumante, né? Tem que ter um fumante para poluir o ar, né? Isso, beleza. Isso, vai, mais forte, mais forte. Isso, dá a minha cara. Ai, de quatro, puxa, puxa. Isso, puxa o meu cabelo. Ai, beleza, baixo, vai. Dá, dá, dá na minha cara. Vai, 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 vai. Vai. Columou minha pia. Vai, vai, vai. Cadê você? Isso, cara. Isso, forte. Ai, no fundo. Isso, ah. Nossa senhora, que beleza. Agora sim, olhando de perto, olhando o Jurerê inteiro, com certeza, assim, a comparação é óbvia. É quase o preço de uma igreja. Piadinhas, crentes não vão gostar, mas enfim. Foda-se. Parece que até o... Ai, desculpa. Parece que até o ar aqui é diferente, né? Aham. Parece caro. Não, respira. Só que é mais barato, é claro que é igreja.